Olá, bom dia, boa segunda-feira, seja bem-vindo a mais uma edição do Notícias de Jacareí, lembrando que é possível nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente começa a semana trazendo a você os números do coronavírus. Segundo a última atualização, feita na tarde de sexta-feira, chegamos a 4.281 casos confirmados de covid-19. Quanto aos recuperados, são 3.983. Mais de 12.300 pessoas testaram negativo e ainda aguardam o resultado do exame, 2.560 pessoas. Em relação ao número de vítimas, infelizmente a gente teve um aumento, chegando a então 170. A gente acompanha agora a distribuição dos casos por região. Segundo o mapeamento, o bairro com mais confirmações de covid-19 ainda é o Vila Branca com 230, seguido pelo Cidade de Salvador com 191 confirmações e em terceiro lugar está o centro da cidade com 186 casos confirmados. Todas as regiões do município têm casos registrados, como você vê aí no mapa. Por isso, o cuidado ainda é tão importante. Lembrando que todas as atualizações são feitas pelo Poder Público às 3h30 da tarde diariamente e aqui na TV Câmara de Acaraí você confere sempre na edição do NJ das 11h30 da manhã. A Secretaria da Fazenda e Planejamento liberou mais de 18 milhões de reais em créditos mensais aos participantes da Nota Fiscal Paulista. Deste valor para pessoas físicas e condomínios foram destinados R$ 9,5 milhões. Os créditos são referentes às compras e doações de documentos fiscais realizados em julho deste ano. Para conferir se você tem créditos aí liberado na sua conta, acesse o portal ou também o aplicativo do programa Nota Fiscal Paulista. O mês de novembro é dedicado para promover a conscientização da saúde masculina, principalmente para prevenir o câncer de próstata. Porém, o preconceito por parte dos homens para ir ao médico e também realizar exames periódicos ainda é grande. Iniciado na Austrália em 2003, o Movimento Novembro Azul desembarcou no Brasil pela parceria entre a Sociedade Brasileira de Urologia e o Instituto Lado a Lado pela Vida, tendo importante papel na conscientização da saúde masculina. A campanha Novembro Azul é realizada anualmente para conscientizar os homens da importância da prevenção ao câncer de próstata, que segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, mais de 65 mil novos casos serão contabilizados até o final deste ano. Porém, infelizmente, muitas vezes, nem mesmo a doença é o principal inimigo, e sim o preconceito de muitos homens com relação ao exame de TOC. Através de campanhas, muitas campanhas, onde vai estar sendo esclarecido, né? É muito importante trazer as questões culturais, essa questão do conservadorismo da sociedade, das famílias, não é? Quanto mais se falar sobre isso, quanto mais desmistificar, quanto mais isso se tornar algo normal, melhor é, né? Tudo isso está ligado por quê? Porque não se fala, os homens não falam, eles têm vergonha, eles se sentem constrangidos em falar sobre isso. Nós vivemos em uma cultura que isso é trazido de uma forma muito taxativa, né? Ser homem assim, 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 assim. São coisas que estão sendo quebradas, que vai demorar um pouquinho mais, mas tudo isso prejudica, né? Só que o que o homem ganha com isso? Os profissionais de saúde orientam que os pacientes não se importem com piadas e outras chateações, e prezem pela valorização da saúde. Claro que o toque retal é um dos exames que faz parte do preventivo da próstata, pra gente descobrir precocemente a doença, né? Então, quando é feito, mesmo sem sintomas, na verdade, o câncer de próstata não dá sintomas nenhum. Então, a ideia nossa é descobrir o quanto antes o problema, pra poder tratar e dar uma cura ao paciente. Eles vêm e ficam meio preconceituosos, no sentido desse tabu, essas piadinhas, inclusive as piadinhas, por um lado, a gente fala que é uma piada, mas pras pessoas que se sentem constrangidas, pode ser meio chato mesmo, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas piadas, a gente conta sobre a próstata. O toque retal não leva nem 10 segundos, como eu já falei, é um exame simples, que deve ser somado com o exame de sangue. Se os dois exames estiverem normais, não precisaria nem fazer nada a mais, simplesmente o controle anual. O exame é comparativo um ano com o outro. Então, uma vez por ano, o homem deve passar no urologista. Além disso, é importante saber quando o homem deve ir ao urologista, dando maior atenção a quem tem parentes próximos diagnosticados com a doença. Os fatores de risco principais, primeiro é a idade. Os pacientes acima dos 45 anos devem fazer o preventivo da próstata. Hoje está entre 45 e 50 anos, a sociedade de urologia já preconiza a partir dos 50 anos de idade, pode ser feito, mas depois disso, feito anualmente. E se tiver alguém, aí entra outro dado, quem tem alguém na família com câncer de próstata, né? Pai, irmão, avô, deve fazer o preventivo a partir dos 40 anos de idade. Um detalhe, quem tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, tem chance de duas vezes mais de ter câncer do que a população normal. Se a pessoa tiver um pai, um avô, a pessoa tem seis vezes mais chance de câncer de próstata do que a população normal. Então, por isso, tem uma certa hereditariedade nesse sentido. O Tom tem 58 anos e desde os 40 faz anualmente o exame preventivo. Ele também incentiva seus amigos, alertando a importância do cuidado com a saúde. O que eu digo para os meus amigos, né? Olha, o exame não é um exame dolor. Existe, talvez, no primeiro exame a gente tenha esse certo incômodo porque não é algo natural. Não é algo que nós temos na nossa psicológica de fazer aquilo. Mas é como você faz os exames de outras rotinas e de enfermidades que você vai passar a ser costume na sua vida. Então, eu falo para quem nunca fez, olha, não é algo constrangedor, é algo, talvez, na primeira vez, por esse motivo, de você não ter isso na sua cabeça. Você não deixa de ser homem por conta disso, você não perde toda a masculinidade. A prevenção é o melhor remédio. Então, quanto antes você fizer, se Deus me lhe ligar, tiver uma informação negativa sobre a sua próstata, com certeza, se você tiver feito esse exame nesse momento, você tem condições de recuperar muito melhor do que se você fizer anos depois. O Instituto Marques Moraes está realizando a 15ª Feira do Conhecimento, só que desta vez, o evento será online. O Conexão de Saberes vai promover, durante toda a semana, lives com temas importantes sobre educação. E um dos palestrantes será o José Pacheco, criador da Escola da Ponte, em Portugal, que virou referência para o mundo todo. O evento vai contar também com sorteios para todos os participantes. As lives serão transmitidas às 19h pelo canal do YouTube da escola e todo mundo pode participar. Neste ano, o sistema de classificação indicativa de conteúdos audiovisuais completou 30 anos. Com a pandemia, o número de pedidos de classificação bateu recordes. Por causa da pandemia, Isadora de 6 anos e Heitor de 2 ficam muito em casa. Assistir à televisão é uma das principais formas de passar o tempo. E a classificação indicativa ajuda na hora dos pais escolherem a programação. Hoje em dia, com a variedade dos meios de comunicação e com um volume muito grande de informações que chegam até os nossos filhos, essa classificação indicativa é um recurso a mais que nós pais temos para termos conhecimento do que pode ou não chegar para os nossos filhos de acordo com a idade deles. A classificação indicativa é uma forma de orientar as famílias sobre a programação apropriada para cada idade. No Brasil, ela é feita pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que avalia as obras audiovisuais, como livros, filmes, programas de televisão, jogos eletrônicos e aplicativos. O objetivo é proteger as crianças e adolescentes de conteúdos inadequados. A classificação no Brasil é feita basicamente a partir de dois eixos. O primeiro eixo é o eixo de conteúdo. Nós indicamos limitações indicativas apenas nos casos de nudez, violência e drogas. E classificamos essa possibilidade de nudez, violência e drogas dentro das faixas etárias, considerando livre até 10 anos, e a partir dos 10 anos, a cada dois anos, formam uma faixa etária de classificação indicativa. Este ano, a classificação indicativa completou 30 anos no Brasil. De janeiro a setembro, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu o maior número de pedidos de classificação nas três décadas. Apenas para filmes e séries em plataformas com assinatura, o aumento foi de 715%, comparando com o mesmo período do ano passado. Também aumentou o número de classificação de jogos de videogames. Mas vale lembrar, a classificação é apenas uma referência. Cabe aos pais fiscalizar o conteúdo a que os filhos são expostos. Os pais vão estar sujeitos às normas do ECA, da observação, da exposição dos filhos às vulnerabilidades em geral. E os exibidores e as entidades que não cumprirem as regras da classificação, estarão sujeitas a normas previstas nos artigos 252 até 256 do ECA, em que se prevê várias formas de sanção, principalmente nas formas administrativas, como a multa, a cassação do alvará, a suspensão do exercício. A classificação indicativa no Brasil, ela é, por lei e por decreto, atribuição do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E, para isso, nós temos uma coordenação geral de classificação indicativa, que conta com funcionários e outros colaboradores que realizam essa classificação. Entretanto, o grande volume de produções que existem no mercado brasileiro impõe ao Estado estabelecer critérios para essa classificação. Então, nós trabalhamos com dois regimes, o primeiro da classificação direta, realizada pelo próprio Ministério, e o segundo de autoclassificação, realizada pelas empresas produtoras desse material audiovisual. A televisão, tanto aberta quanto fechada, está sujeita à classificação. O cinema, os espetáculos públicos, as mostras audiovisuais, e, em termos de jogos, tanto os jogos digitais, quanto os jogos em meios físicos, são classificados. O importante aqui é estabelecer que, justamente, a classificação de todo esse material, ela acontece de maneira diferente. Por exemplo, os jogos em meios digitais e os jogos em meios físicos são utilizados instrumentos diferentes para classificação. Entenda como instrumento, ou seja, jogos digitais passam pelo critério da autoclassificação e os jogos em meios físicos são classificados aqui diretamente pelo Ministério da Justiça. Uma notícia boa para quem quer estudar. O Senai, aqui de Jacarei, está com inscrições abertas para cursos técnicos nas áreas de Química e Automação Industrial. Os cursos têm duração de dois anos e as inscrições, que custam R$ 36,00, podem ser feitas através do site www.sp.senai.br. Devido ao distanciamento social, o tempo dentro de casa aumentou, resultando para muita gente mais tarefas domésticas, home office feito de forma adaptada e também uma incerteza do futuro. Com isso, as queixas de dores também cresceram. Além do distanciamento social, a quarentena trouxe consigo trabalho em casa, sedentarismo e estresse. Muita mudança de uma só vez. Segundo especialistas, o cérebro não consegue se adaptar à mesma velocidade dos acontecimentos. Por isso, o acúmulo de tensão é descarregado em algumas partes do corpo, causando dor. Nós tivemos um aumento bem expressivo de pacientes com queixas mil articulares, né? E fora a questão psicológica envolvida aí em todo esse processo. A gente tem observado principalmente dures na coluna, nas diversas fases, né? Seja ela cervical, torácico e lombar e sacro. Dona Terezinha sabe bem. Deixou de praticar exercícios físicos, sair com os amigos e fazer tarefas rotineiras. Essas ausências fizeram o corpo reclamar. Tudo que chegava em casa eu colocava num cantinho e aí eu começava, né? O processo de lava, cuida de tudo direitinho e quando você terminar, você já não estava aguentando mais. Aí doía as costas, doía as pernas, doía os braços e o nervoso, a ansiedade, o peito da gente ficava assim, sabe? Assim, ficava com dor no peito, de nervoso. Mais tempo em casa significou para muita gente aumento das tarefas domésticas, home office feito de forma adaptada e incerteza do futuro. Esse pacote de desafios fez o corpo se manifestar e gritar em forma de dor. Segundo o site de buscas Google, os brasileiros nunca pesquisaram tanto sobre dor. Pesquisas por dor nas costas cresceram 22% durante a pandemia. Já por dor de cabeça, subiu 33%, impulsionando a venda de analgésicos livres de prescrição, que saltou 62%, esbarrando no problema da automedicação. A automedicação a gente não orienta de forma alguma, né? O Conselho Regional de Medicina, nós fisioterapeutas, a gente sempre aconselha passar por um profissional para dar um diagnóstico mais assertivo e concreto. O exercício físico pode ser uma alternativa para a cura de muitas dores. Porém, segundo o fisioterapeuta, é preciso muito cuidado para não agravar uma lesão. São lesões que muitas vezes estavam adormecidas e por causa da pandemia, do fato de ficar mais tempo sentado, mais tempo em pé, a gente acabou acordando um vulcão que estava ali quietinho. Então, não é indicado fazer altos alongamentos, fazer exercícios que não sejam orientados pelos profissionais. O bem-estar deve estar no centro de qualquer recuperação. Por isso, além do cuidado físico, é preciso cuidado emocional. Enquanto a vida não volta ao normal, dona Terezinha lembra que é preciso exercitar também a paciência. Então, vamos nos cuidar agora para que depois a gente fique bem melhor, não é verdade? Porque não tem o que fazer, é cuidar. Todo cuidado é pouco nesse momento. Entendeu? Muita paciência. Isso é o que a gente não tem, né? Todo mundo tem que continuar se cuidando, mesmo tentando fazer um exercício físico ali dentro de casa. A gente fica por aqui. Para mais informações sobre o Poder Legislativo, você compare no nosso site. E todas as informações da pandemia, você acompanha no portal de comunicação da Prefeitura. Boa tarde para você, se cuide e até amanhã.